O carro com o paredão, o moleque ostenta assim O carro com o paredão, o moleque ostenta ação Chegando o piseiro, bota pra tremer o chão Aumente o som aí, aumente o som aí Aumente o som aí que a novinha quer dizer Aumente o som aí, aumente o som aí Aumenta o som aí, que as novinhas querem cê Aumenta o som aí, aumenta o som aí Aumenta o som aí, que as novinhas querem cê Aumenta o som aí, aumenta o som aí Aumenta, Clebinho, bitch! Olha o nosso parceirinho O carro com o paredão, moleque ostentação Chega no piseiro, bota pra tremer o chão O carro com o paredão, moleque ostentação Chega no piseiro, bota pra tremer o chão Chega no piseiro, bota pra tremer Aumente o som aí, aumente o som aí Aumente o som aí, que as novinhas querem descer Aumente o som aí, aumente o som aí Aumente o som aí, que as novinhas querem descer Pesada variada, hein? Aumente o som aí, que as novinhas querem descer Aumente o som aí, aumente o som aí Aumente o som aí, que as novinhas querem descer Tamo junto, nosso parceiro Roberto Vox Vixe Jefio da CG, cuida Olha galera da pisada, é muito massa Tem o tacadista, começa a rádio Chega no friseiro, já botando quente Até o povo do Kikon, onde a é a gente? Da pisada, é muito massa Tem o tacadista, que começa a rádio Chega no friseiro, já botando quente Até o povo do Kikon, onde a gente comanda é a gente? Mas quando eu ligo o paredão, as novinhas vão no chão Bebe e fica doida pra jogar o rabetão Mas quando eu ligo o paredão, as novinhas vão no chão Mas quando eu ligo o paredão, as novinhas vão no chão Bebe e fica doida pra jogar o rabetão Ligo o paredão, as novinhas vão no chão Bebe e fica doida pra jogar o rabetão Isso é pisada variada Olha galera da pisada, é muito massa Tem o tacadista, com nós a rádio Chega no friseiro, já botando quente Até o povo do Kikon, onde a gente comanda é a gente? Galera da pisada, é muito massa Tem o tacadista, com nós a rádio Chega no friseiro, já botando quente Até o povo do Kikon, onde a gente comanda é a gente? Mas quando eu ligo o paredão, as novinhas vão no chão Bebe e fica doida pra jogar o rabetão A pisada é variada, hein? Mais um sucesso nosso Vai, vai Sou um cara testado, sou desmantelado Gosto de raquejada, de pegar o boi no laço Quando chego no forró, eu bebo até cair Já chego no outro dia, planejando comigo Mulher não me acompanha que eu sou da bagaceira Saio no fim de semana e só volto segunda-feira Mulher não me acompanha que eu sou da bagaceira Saio no fim de semana e só volto segunda-feira É bagaceira, piseiro, paredão Vai É bagaceira, piseiro, paredão ligado É bagaceira, piseiro, paredão ligado O uísque na mesa e as novinhas do meu lado A pisada é variada, piseiro, paredão ligado Sou um cara testado, sou desmantelado Gosto de raquejada, de pegar o boi no laço Quando chego no forró, eu bebo até cair Já chego no outro dia, planejando comigo Mulher não me acompanha que eu sou da bagaceira Saio no fim de semana e só volto segunda-feira Mulher não me acompanha que eu sou da bagaceira Saio no fim de semana e só volto segunda-feira É bagaceira, piseiro, paredão ligado O uísque na mesa e as novinhas do meu lado É bagaceira, piseiro, paredão ligado O uísque na mesa e as novinhas do meu lado É bagaceira, piseiro, paredão ligado O uísque na mesa e as novinhas do meu lado É bagaceira, piseiro, paredão ligado Whisky na mesinha novinha do meu lar Aumenta, Clebinho Você é sucesso nosso, hein? Hoje eu levantei um pouco mais cedo Na nossa cama ainda tem seu cheiro Rolando em uma noite diferente Você o tempo todo em minha mente Por que você se foi? Saindo de repente sem nenhuma explicação Ficou aqui comigo Deu cheiro impregnado e agarrado em meu colchão Por que você se foi? Saindo de repente sem nenhuma explicação Ficou aqui comigo Do cheiro impregnado e agarrado em meu colchão Eu levantei um pouco mais cedo Na nossa cama ainda tem seu cheiro Rolando em uma noite diferente Você o tempo todo em minha mente Por que você se foi? Saindo de repente sem nenhuma explicação Saindo de repente sem nenhuma explicação Ficou aqui comigo Ficou aqui comigo Deu cheiro impregnado e agarrado em meu colchão Amigos gravações Pistos Pipata variada Tá tudo liberado Tá fora de perigo Convida nas novinhas Pra vim pra festa comigo Convida nos amigos Nós vai botar pressão Vamos dançar piseio Em cima do meu paredo Olha, tá tudo liberado Tá fora de perigo Convidar as novinhas pra vir pra caixão Convidar os nozinhos, mas vai botar pressão Vamos dançar piseira em cima do meu paredão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão, 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 chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão, olha dançando o meu piseira em cima do meu paredão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão, 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 chão Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão Vamos olhar dançando o meu piseiro em cima do meu paredão Roberto Vago Jefinho da CG Ixi, Rovendro Segura Gustavo Tá tudo liberado, tá fora de berinho Convidar as alvinas pra vim pra festa e comigo Convidar os amigos, nós vamos botar pressão Vamos dançar o piseiro em cima do meu paredão Olha, tá tudo liberado, tá fora de berinho Convidar as meninas pra vim pra festa e comigo Convidar os amigos, nós vamos botar pressão Vamos dançar o piseiro em cima do meu paredão Bata cabana no chão Bata cabana no chão Bata cabora no chão, 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 chão Bata cabora no chão, olha a dança no meu piseiro em cima do meu paredão Marrocha pra mim Mais um sucesso, pra sair E esse é mais um sucesso da pisada pra vocês Essa galera boa de pintura que gosta de nosso sucesso E pra toda a região Fúdia As mulheres na sua piva decidem ficar em casa Passar o fim de semana convidem a mangueirada A festa vai ser boa, só o risco do bom A beira da piscina só vai eclarechando As meninas tudo beba, descendo até o chão A nossa pisada tocando o paridão As meninas tudo beba, descendo até o chão A nossa pisada tocando o paridão E vem dançar piseiro na beira da piscina Fazer a barra em casa que é pra pôr pra gasolina Vamos dançar piseiro na beira da piscina Fazer a barra em casa que é pra pôr pra gasolina A beira da piscina fazer a barra em casa que é pra pôr pra gasolina Vamos dançar piseiro na beira da piscina Fazer a barra em casa que é pra pôr pra gasolina A luna subiu, eu disse de ficar em casa Falsam fim de semana, convidei a mulherada A festa vai ser boa, só o uso do bom Na beira da piscina, só vai é cleixandão As mina tudo bela, descendo até o chão A nossa pisada, tocando o paredão As mina tudo bela, descendo até o chão A nossa pisada, tocando o paredão E vem dançar piseiro, na beira da piscina Fazer a farra em casa, que é pra pôr pra gasolina Vamos dançar piseiro, na beira da piscina Fazer a farra em casa, que é pra pôr pra gasolina Vamos dançar piseiro, na beira da piscina Fazer a farra em casa, que é pra pó, pra gasolina Vamos dançar piseiro, na beira da piscina Fazer a farra em casa, que é pra pó, pra gasolina Vixi! Vem, saiba, vem! Equipe, amigos da farra, tamo junto! E esse é mais um sucesso nosso pra vocês Tu me expirou pra mim, canta só pra você Pareia nosso rosto só pra nos ver Só vem molhar meu corpo, pra esquentar minha paixão É quem nos dar o gosto de unir nossos corações Fica comigo amor, faz meu trofé Eu e você, como a ovelha e o pé Fica comigo amor, faz meu trofé Eu e você, como a ovelha e o pé Fica comigo amor, faz meu trofé Pesada variada O tempo se respirou pra me cantar só pra você Eu salto a areia nosso rosto só pra nos ver Se eu vem molhar meu corpo pra esquentar minha paixão Pra quem nos dar o gosto de unir nossos corações Fica comigo amor, és meu trofé Eu e você, é como a abelha e o pé Fica comigo amor, és meu trofé Eu e você, é como a abelha e o pé Segura chique! Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mas você não valorizou e meu coração acortou Eu não quero mais me deixar em paz Eu não vou mais chorar nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no chão, era Deus no chão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou e meu coração acortou Me deixou mais sofrer Eu não vou mais chorar nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Equipe Amigos de Barra Tamo junto Show Não pensei que você fosse me deixar assim Mas lembro que você disse que não tava afim Me teve por muito tempo, mas não deu valor Não te quero mais, vai embora, por favor Sai daqui, não volto mais, agora não adianta você voltar atrás Sai daqui, agora acabou, agora eu percebi que você só me usou Sai daqui, não volta mais, agora não adianta você voltar atrás Sai daqui, agora acabou, agora eu percebi que você só me usou Mais um sucesso nosso Helios Minibar Agora por favor, agora por favor Sai daqui, não volta mais, agora não adianta você voltar atrás Sai daqui, agora não adianta você voltar atrás Sai daqui, agora acabou, agora eu percebi que você só me usou Sai daqui, não volta mais, agora não adianta você voltar atrás Sai daqui, agora acabou, agora eu percebi que você só me usou Sai daqui, não volta mais, agora eu percebi que você só me usou Sai daqui, não volta mais, agora eu percebi que você só me usou Sai daqui, não volta mais, agora eu percebi que você só me usou A batida é diferente Vamos fazer a pra do jeito Antigamente Forró no interior A batida é diferente Mas eu já tava com saudade E um piseiro a retagem Com a peça de mão E todo mundo animado Forró no interior Uma latada diferente Paredão tocando E o povo botando quente Mas agora voltou O piseiro tá liberado Vamos cair na farra E dançar de corpo volado Mas agora voltou O piseiro tá liberado Vamos fazer a farra E dançar de corpo volado Vamos fazer a farra Do jeito Antigamente Forró no interior A batida é diferente Vamos fazer a farra Do jeito Antigamente Forró no interior A batida é diferente Vamos fazer a farra Do jeito Antigamente Forró no interior A batida é diferente Vamos fazer a farra Do jeito Antigamente Forró no interior A batida é diferente Pissada variada Eu vim pra vocês Levinho Só no teclado aí Recebe gravações Gravando tudo Salto é cabuloso Tamo junto Eu quero ser um velho Que nem vovô E vive por amor A maquijada Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou montando A boiada Do jeito E me ensinou Sapateia Espora no lugar Pra começar A brincadeira Logo cedo A vida que eu amo É desse jeito E se meu amor Não conhece Então eu vou Lhe apresentar Se tem Vaquejado Eu tô do bem E se meu amor Não conhece Então eu vou Lhe apresentar Eu quero ser um Vé que nem vovô Que vive por amor A maquijada Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou montar Na boiada Do jeito E me ensinou Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou montar Na boiada Do jeito E me ensinou Vai Isso é pesada Paria Vou lá Quero ver Depois rolar No chão No caminhão Você vem rolar Comigo Rolando os dedos Seu braço Me vou sorrindo Vem correndo Viver essa vida Que eu vivo Rolando os dedos Seu braço Me vou sorrindo Viver essa vida Que eu vivo Eu quero ser um Vem que nem vovô Que vive por amor A maquijada Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou montar Na boiada Do jeito E me ensinou Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou montar Na boiada Do jeito E me ensinou Isso é pesada Paria A maquijada A maquijada Eu quero ser um